E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui vamos falar 5 curiosidades a respeito do Iron Golem, esse bicho aqui, o bicho grande aqui atrás de mim. E do lado aqui também galera, tem a presença do Tiquinho, fala aí. Oi, eu sou um transportador de bicho. Você tá forte hein cara, porque ele não é pequeno não hein. É, eu sou bombado. Pois é galera, então o Tiquinho vai apresentar aqui comigo essas 5 curiosidades a respeito do Iron Golem. E galera, eu quero contar muito com o apoio de vocês nesse vídeo, bora deixar aquele like, beleza? Pra poder ajudar o canal. E também, bora comentar aí quantas curiosidades que eu falar aqui hoje que você não sabia aqui nos comentários, ok? Então vamos lá, vamos pra primeira curiosidade que tá muito épica, bora. Galera, a primeira curiosidade fala que o Iron Golem não leva dano de queda. Então eu e o Tiquinho vamos testar aqui agora essa curiosidade, Ticão. Vamos ver se ele cai ou se ele não cai? Plim! Meu Deus! Ó, é verdade, tá vivo? Não leva nenhum dano nenhum. Nenhum dano nenhum, tá fortão bonitão ainda, não tá? É ó, ó, é que o pé dele ó, se eu olhar bem assim, tem um amortecedor. Um amortecedor, mano? Igual na X-Shox? Olha lá, ó. Cara, vamos testar agora se ele afoga também, galera. É outra curiosidade que ele não afoga. Vamos provar aqui então, testar aquele aqui agora, Tiquito, aqui desse lado aqui. Será que vai cair ali embaixo, mano? Plim! Nossa, ele não caiu. Errou! Nossa, calma, você vai cair. Arangole, Tiquinho, por que você bateu nele, mano? Ué, pra ele cair. Não é assim, não. Nossa, tá quase. Calma. Mano, tem que... Aê! Caraca, ele tá vivo aqui, mano. Tá de boassa, velho. Ué? Realmente, galera. Ué? É o que, mano? É o que? Ele não respira, então. Não, velho. Ele é um bicho diferente de todos os outros do Mine. Enfim, galera. Vamos lá então pra segunda curiosidade. Galera, pra segunda curiosidade aqui então, é a respeito do que dropa o Iron Golem. Pois é, galera. Essa curiosidade aqui fala que se você matar o Iron Golem, mesmo que sua espada tiver looting, né? Que é esse encantamento aqui, né? Que faz dropar mais coisas. Ou, como é que é em português, Tiquinho? Pilhagem. Pilhagem. Pilhagem em três, galera. Ou looting em três aqui. Que faz com que qualquer bicho, né? Quando você matar ele com essa espada, drop mais coisas. Vamos testar aqui então na vaca, vai. Observa, observa. Nossa, deixa eu ver. Duas carnes. É, não foi muita coisa, não. Tem uma probabilidade, né? Vamos ver essa aqui. Caraca, dropou. É, dropou pouca coisa também, velho. Vai, joga mais uma aí, Ticão. Tá fácil aí? Eita, meu Deus. Vamos ver aqui, mano. Uma tem que sair um... Eita, amiga. Esse aqui, caraca. Esse aqui tinha quatro couros, velho. O que é muita coisa, galera. Então, o Iron Golem nunca vai acontecer isso com ele. Sempre quando a gente matar ele, vai dropar entre três a cinco irons. Ah, dropou bastante, Carlos. Deixa eu ver. Caraca, seis? Meu Deus do céu. Seis carnes. Ticão, então vamos provar aqui. Então, vamos atacar o Iron Golem. Pra gente provar pra eles que vai dropar de três a cinco irons. Sempre. No máximo. No máximo, é. Aqui. Peguei quantos? Três. Três irons só, galera. O mínimo, não precisa ter uma ideia. Então, é verdade. Essa é a curiosidade. Mais uma curiosidade feita. Vamos pra terceira, vai. Beleza, galera. Então, vamos lá pra terceira curiosidade. Que diz que o Iron Golem é o terceiro maior mob com maior vida do Minecraft. Só perde pro Ender Dragon e pro Wither, né? Tiquinho, vamos lá então provar a vida dele aqui. O tanto que ele aguenta uma espada de Dima, mano. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Tá, bate todo mundo, vai. Ah, tá, tá. Tá, olha o tanto que ele tá aguentando, velho. É muito Dima, galera. Fada de Dima, hein? É. Se a gente fazer as contas aí, vão ser mais de dez hits, né, Tiquinho? Vão ser tipo quinze hits. É, sei lá. Por aí. Por aí. Que ele vai aguentar. Então, ele é o terceiro mob mais forte de vida no Minecraft, né, galera? Muito interessante também essa curiosidade. Galera, a quarta curiosidade aqui sobre o Iron Golem é que ele é um dos maiores mobis, ou seja, bichos do Minecraft, que podem ser puxados por essa cordinha aqui, né? Olha aqui, Ticão. Olha que coisa esquisita, mano. Ele é maior que eu e eu tô puxando ele, né, velho? Parece um helicóptero, tá ligado? Um helicóptero, mano. Ela. Ela. Bicho. Ela. É a lá. 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 Que loucura, cara. Enfim, essa é então a quarta curiosidade. Vamos para a última e quinta curiosidade. Galera, a quinta e última curiosidade diz que o Iron Golem é um dos mobs mais raros do jogo. Porque pra ele nascer, né, de acordo com o jogo, né, ele ser criado sozinho, é muito raro. Ele, ele, a média de nascimentos dele é um em cada 20 vilas. Então, é bem complicado mesmo de você ver, não é impossível, né, gente? Não pode dizer que é impossível, mas é um pouco difícil, tá ligado? É uma probabilidade muito pequena. É ou não, é, Ticão? É bem pequena. Mais pequena que eu. É bem... Isso é metade dele, velho. Na moral. Ai, ai, que ótimo. Enfim, galera. Foram essas aqui, então, as cinco curiosidades a respeito do Iron Golem. Espero que vocês tenham gostado. Tiquinho, muito obrigado por ter participado aí do vídeo. Uhul! Nois, hein? Galera, bora então tapar o like, velho. Bora instrumentar o like. É ou não, é, Ticão? Que isso, mano? É o like. É o like. Boa, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Se inscrevam aí no canal se vocês ainda não estão inscritos, beleza? E é nóis, então. Fica atento aos próximos vídeos que vão sair aí em breve no canal. Um abraço, falou e fui.